Salve galerinha, aqui quem fala é o Elton e eu sou o Joel. Hoje vamos reagir ao vídeo que saiu recentemente lá do canal do Voicemail, que eu já tenho uns 2, 3 dias aí, infelizmente não deu pra gente trazer aí no dia. O nome do vídeo é O Mangá é Melhor, Chumar-se no Valkyrie Paródia. Eu acho que é uma parada que todo mundo concorda pelo jeito, eu nunca vi um mangá, mas... Mas nós concorda também. Porque, pô, a animação é triste de Chumar-se no Valkyrie. Quando saiu eu tava no hype pra ver, como a gente viu em live. Tomamos um aviso de direito autoral até na live por causa desse anime. E, tipo, mano, assim, espero que melhore, né? Não sei como é que vai vir a segunda temporada aí. Espero que melhore um pouco, porque, pô, mano, eu queria ver as lutas da galera aí. E, mano, como sempre, o link do vídeo é hoje na descrição, também no nosso canal de live, Perócio Kinderline Lives, lá onde a gente faz live na roxinha, assistindo anime, séries e filmes. E vídeos aleatórios também, às vezes. E bora lá, play! Mano, já tô prevendo já, os caras vendo eu já vou comentar lá. Ih, o quarto braço do Ben 10, olha lá! Engraçadão, super original. Pô, merece um prêmio, cara, que ganha pra essa piada. Não, eu não comento isso. E também precisa assistir mais coisas na vida, viu? A vida não é só Ben 10, não, rapaziada! Enfim, vou dar quatro mijadas ali, porque, né, tem o quarto braço, então... Já sabe o resto, né? Caraca! Mochiva! Opa! Fala aí, mestre Kami, cracudo. Qual foi? Baixa o jogo dos Cavaleiros dos Odia. Ah, propagandinha. Cavaleiro? Ah, ixa! Baixa o jogo dos Cavaleiros dos Odíacos. Pera aí, você tá falando do jogo Senseiha Lendas da Justiça? Esse mesmo. Um jogo para celular gratuito lançamento? Baixa o jogo dos Cavaleiros dos Odíacos. Mano, que mané Cavaleiros dos Odíacos? Primeiro lugar, o anime tá errado. Isso aqui é chupatos na Valkyria. Segundo lugar, eu não tenho tempo pra jogar, eu quero mijar. Baixa o jogo dos Cavaleiros dos Odíacos. Mas que droga, ele quer mesmo que eu baixe o jogo só clicando no link da descrição? Só porque é tão fácil e vai ajudar o canal? Que desgraçado! Velho, eu já te falei que eu não quero jogar esse jogo bom, que conta a história do Senha do anime, dentro das habilidades dos personagens, habilidades essas, que são muito legais, que tá muito bonito no jogo, e que tem esse maldito modo IDLE, que os jogadores obtêm muitos benefícios facilmente. Acho que, como eu disse, eu não quero jogar. Baixa o jogo dos Cavaleiros dos Odíacos. Isso aí foi quando ele tomou a vez do Steven pra lutar contra o Adam. Tá bom, eu entendi. Parece que eu vou ter que baixar o jogo mesmo. Era isso que você pensou que eu ia dizer, né? Mas eu não tô a fim, cara. Eu quero mijar. Deixa eu mijar. Ai, deixa eu mijar se eu ver ele desgraçado. Tô com os quatro pau apertando aqui. Caraca. Quatro bichos, chega. Baixa o jogo dos Cavaleiros dos Odíacos. Ah, tá bom, velho. Eu baixo, sim. Mas só porque dá pra jogar com a tela vertical. Assim eu posso pegar quatro celular e jogar quatro vezes ao mesmo tempo. Tá bom, eu vou baixar. Mas só porque o link tá na descrição também. Agora posso mijar? Esse velho tá jogando esse jogo faz tempo. Até copiou o Meteoro de Pegasus do Seiya. Meteoro de Zeus! Viciado da desgraça. Legal, mano. Bom dia, queridos teusas e teusas e filhos. Porque tanto de gente que eu comi, nem eu lembro. Tem filho pra todo lado. É muita gente. A falta da reunião de condomínio hoje é se a gente vai deixar a humanidade viver por mais mil anos ou se vamos mandar o famoso Meteorinho. E adianta que por mim a gente manda o Meteorinho. Mas eu sei que vai ser difícil, né? Porque tem uns deuses aí que são meio piedosos. E passa a mãozinha na cabeça de um humano e fala... E a galera segurando os peitos dela ali, ó. Tem muitos deuses que são piedosos e amam muito os humanos. Não, 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 não. É que mata esse pão de fio da pão! É tudo merda! Mata essas merda aí, mano. Caraca, aí sim, hein? Então tá tudo bem. Tá decidido. Vamos trazer os dinossauros de volta que eram muito mais legais. Tiranossauro Rex, Velociraptor, Triceratops. Muito mais maneiro. Pô, Velociraptor era meu favorito, cara. Pensa num bicho brabo. Então é isso. Acabou. Foi rápido, né? Um minuto, amigo. Os seres humanos têm que ter a chance de se defender. Vocês estão sendo intolerantes. Ah, tá. Porque o ser humano é muito tolerante, né? É. É o famoso... Respeito todas as religiões, mas a minha que é acerta. 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 Sempre assim, essa merda. Sim, mas... Maluco, tu fala que acredita em Shiva, em Ganesha, em Brahma, os caras zoam, né? Cá, 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 brahma, o deus da cerveja, cá, 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 cá. Mano, o cara acredita em Ganesha, deus elefante, maluco. Cá, 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 cá. Mas aí é só piada, cara. Aí tu fala. Um A, da religião deles... Porra, fica tudo putinho, faz terceiro a guerra mundial, falta só matar a mãe. E os caras ainda tem cara de pau de meter essa. Ai, com religião não se brinca. Ah, mas só quando for a tua, né? Aí não pode. Mas se alguém fizer uma piada da religião lá do índio caga na mão, taca na cara, aí tu fica rindo, né? É... Índio caga na mão, taca na cara, sacanagem. Bata essas merda aí, mano. Poxa, mas hoje tu não vai dormir com frio, não. Porque tu tá coberto de razão. Então pronto, tá decidido. Espera, os seres humanos também fazem coisas boas. Mentira! Duvido tu falar uma coisa que fizeram de bom. Brigadeiro. Filha da puta! Ah, realmente, é. O brigadeiro... O brigadeiro é complicado, né? Ah, tá. Então outra coisa que o ser humano fez de bom. Duvido tu falar. Duvido! Resident Evil 4. Ah, que pariu! Ela tá afiada mesmo, ó. Putz, realmente, o Resident Evil 4, ele é complicado. Aí é complicado, hein? Afrodite, o que você acha disso? Achar? Peraí. A braba. Eu tenho que dar opinião? Achei que só os meus peitos enormes importavam nesse anime. Sabe, pra cota dos punheteiros... Ela só parece pra gente ver o início dela. Mas enfim, mesmo assim, a gente tem que matar essa humanidade aí. Porque são chatos demais. É não, Ani? Isso aí. Não estragaram lá os filmes do teu filho lá na Marvel? Suado, né? Suado. Suado. Porque também esses humanos me deixam a puta. Baluco, toda hora vem um otaku fedido falando... O mangá é melhor. O anime é mal feito. O mangá é... Eu já entendi, porra! Já entendi que o mangá é melhor? Que saco! Assiste a porra do anime agora! Pô, só conhece o mangá por causa do anime! Se não, nunca teria conhecido a história! Pô, na verdade não. Eu conheço por causa dos raps que saíram antes da animação. Pra cacete! Ingrato! Tem que matar meu irmão! É! Eu quero café! Campada de humano do caralho! Da hora, referência boa. Sim, eu sinal. Falem a verdade. Vocês se irritam tanto com isso de mangá é melhor. E esse mimimi todo aí, por acaso, é só... Preguiça de ler? 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 Tá, pra ela calar a boca, vai, vai. Vamos fazer esse torneio aí, então. Vai, otaku, adoro uma lutinha mesmo, né? Ah, aqui começa então, Ragnarok. Vai, vai, vai. O Ragnarok é um jogo online clássico dos MMORPGs. Também conhecido como o terceiro filme do Thor. Também conhecido como o próximo jogo do Kratos. Também é uma série da Netflix. O Ragnarok é um jogo online clássico dos MMORPGs... Que isso, que isso? Tá louco? Eu já tô narrando aqui, moleque. Como assim? Eu que sou narradora. Não, querida. Eu fui contratado. Tá aqui meu texto, aqui, ó. Eu também fui contratada. Olha o texto aqui. Ué, contrataram dois narrador? Como assim? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Ragnarok. O torneio que reúne todas as religiões pra cair na porrada. Menos a cristã, obviamente, porque o mangaka não quer ser perseguido. Caraca. De um lado, Lufo! O humano que não tem nada além da vontade de ser o mais forte. Ninguém nunca parou ele. E do outro lado, Thor! O Deus que não tem nada além da vontade de ser o mais forte. Ninguém nunca parou... Ué, é a mesma história? Como assim? É a mesma coisa, gente. É bom. Enfim, continuando. Eles estão andando um pra cima do outro. Igual o Tchutchu! Será que um deles tá pensando? Você está se aproximando de mim! E o outro tá pensando... Eu tenho que me aproximar de você pra quebrar sua cara! E o outro tá pensando... Eu não sei! Eles não falam! Acho que o mangaka não tinha pensado muita coisa pra essa luta. Mas tudo bem, senhoras e senhores. Se eles não falam, eu vou falar por eles! O Thor deve estar pensando... Eu vou acabar com esse xeriu do Paraguai. E o Lupu deve estar pensando... Ah, não, mano! Botaram o Thor ruivo, cara! Thor tem que ser loiro, mano! Daqui a pouco eu vou fazer o quê, cara? Ele ser gordo? Ah, não, mano! Não é meu Thor, não, mano! Ele levantou a lança... Mas acho que na real o Thor é assim, né, mano? Ah, mano, eu vou bater logo antes que vire uma mulher, né, cara? Muita lacração, dropei! E o Thor defende! E ele deve estar pensando... Caramba, que animação preguiçosa! Toma as farpas, mano! Virar mulher! Logo na minha luta, cortaram o orçamento, caramba! Thor deslizou! E agora o Lupu vem com tudo! Ele deve estar pensando... Ah, eu, eu! Eu sou muito forte, cara! Eu, eu, eu! Ah, sei lá, mano! Tá muito difícil inventar fala, sou roteirista, não! Esses dois guerreiros eram os mais fortes que há! Por estar narrando o mesmo trecho que eu, pô! Ué, mas não era esse o meu? Não, o senhor é depois! Agora o que eu pensei? Eles falaram que não tinha religião cristã e o Adão... Pode não ter um Deus, né? Só o Adão, é mais o... É... Pode não ter um Deus, mas eu ouvi... Eu ouvi a galera falando que Jesus apareceu, não como lutador, mas ali... Caralho! Nossa, o Magalha deve ser muito melhor! Até o próprio coisa... Ele vai usar aquele poder... Ele vai, ah! Aquele poder... Ah, ele não vai usar aquele poder, não! Ah, ele vai usar aquele poder, sim! Não pode ser, aquilo é... Aquele poder, ah! Aquele poder ali... Peraí! Por que a gente tá repetindo a mesma frase? Porque isso aqui é anime clichê de porrada! Tem que ficar impressionado toda vez! E os caras fazem qualquer coisa! Ah! Verdade! E não esquece das reações! Que reações? Assim, ó! Ah! É isso! Ah! Eu só apareci pra mostrar meus peitos pulando mesmo! Pode voltar pra luta! E o Thor segurou o martelo com as duas pelas! Mas pera! Ele tá caindo! Oi, 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 oi! Ah! Não caiu! Senhoras e senhores, eu queria muito continuar com a luta! Mas agora tem que ver a narração! Mano, daqui que ele fizesse essa pose todinha pra me tacar o martelo, eu já tinha descido a lapada nele! Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos! Os deuses norte! Ah, não, não, não! O que é isso? O que é isso? Agora tem o terceiro! Virou bagunça agora, só pode! Ué, gente, tô só cumprindo minha carga horária aqui! Fui contratado, pô! Que mané contratado, maluco! Um é pouco, dois é bom, mas três é sacanagem! Ah, eu que vou contar os flashbacks! Antigamente em Asgard, onde tudo era mal animado, cheio de imagens paradas, sem coloração e até mesmo sem sincronia labial, os anjos protegiam a muralha dos titãs. Mas um dia, eles apareceram e todo mundo se fodeu. Uma oportunidade para fazer a única coisa que eu sei fazer, né? Só lutar mesmo, porque eu não tenho mais nada na minha história. É só dar martelada. Pronto. Então, martela... Mostramos todo esse flashback que podia ser resumido em uma frase dita por alguém na plateia. Desnecessário. Mas, enfim... Gente, anda logo com essa luta. Se o Adão não aparecer nesse vídeo, vai ter muito fanboy chorando. Ai, meus peitos... Olha essa luta que foda! Bem animada demais! Muito melhor que no mangá! E ainda vai ter gente que vai falar que no mangá é melhor! Certeza! Não é não, Odin? Certeza! Ingratos! E rapaz, ele vai bater! Vai bater! Vai pegar no bumbum! Vai pegar no bumbum! Ui! Ui! Uou! Aaaaaaah! Os caras não estão nem aí pra plateia! E se lasque! Não é possível! Ele cortou! Ele cortou a minha camisa! Você até que é bom! Mas meu pinto é maior! Gente, reação clichê de anime! Agora, vai! Eu começo! Cadê ela? Pra que? Tem uma vara grande? Ele não pode não saber usar. Se eu não vou catar manga! Ah, não! É verdade! Essa foi boa! Acho que vale outra reação! Pô, voltou a reação da... Da prodinte dele! Quem diria que algo tão pequeno causaria tanta colossal? A história de Lubu é sobre uma jornada de... Cavalo até envelhecer! Aí, depois matou um urso! Matou um monte de bicho! Inimigo do Ibama aí! É verdade! Depois, matou um monte de exército! Aí, um monte de gente pela saco dele surgiu aí e depois ele se deixou morrer! O que tá com o tédio? E aí, é isso! Eu acho! Que história merda! Ah, faz melhor então! Me dá uma caneta então que eu vou escrever agora! Finalmente, um adversário à altura pra eu cair de boca no pau! Isso, se tu aguentar a minha sentada! Aguento sim! Mas um humano não pode aguentar a sentada de um deus! O que ele tá tentando fazer? Se matar? Pornogame! Bem-vindo ao site Pornogame! Que legal! Ai, caralho! Referência boa! Referência boa! Quem é essa mulher rezando aí? Tô entendendo nada! A lança valquíria que Lubu está usando é conhecida como quebradora de escudo... Uou, peraí, pô! Eu que narro o presente, esqueceu! Ah, é? Foi mal! A lança valquíria que Lubu está usando é conhecida como quebradora de escudo! E a luva de Thor, N-Grape, é o escudo mais forte do mundo! Mas ainda é o escudo! E a lança é a quebradora de escudo! Então, faz as contas! 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e o escudo foi pro cará... Pô, narrador, eu queria narrar isso aí! Oxi! Eu também dá o presente, cara, esqueceu? Pô! Quanto narrador é foda! Enfim, vamos lá! Até onde eu sei, ele usava a luva para conseguir segurar o poder do martelo... Sim, mas a verdade é que era para conter o poder do próprio Thor para não destruir o martelo! Bem clichêzão mesmo? Isso mesmo! Tá bom! Tinha até esquecido disso! Caraca, que merda! Seu martelo ordinário! Tu quer que eu te martele, né? Vem cá! Só uma coisa, Luco, não vale falar! É, meu Deus, essa luta tá muito chata! Se liga nesse vídeo aqui! Ah, que legal, cara! Bota pra lascar! Que que é isso? Caraca, que bala! Uma referência boa de prazer assim, legal! Tor lança o martelo! E Luco desvia! E o martelo acerta a plateia! Bata metade da humanidade! E Luco parte pra cima! E o que é isso? O que é isso? A animação ficou boa! Tá fluida! Caraca, aí sim! Thor lançou o martelo! E toda vez que Thor lança o martelo, O martelo volta pra ele! Porque a lei da física... Que é isso? Que é isso? Sai daí, cara! Interrompe não, pô! Finalmente essa luta horrorosa ficou fluidinha! E o cara interrompe! Tá de sacanagem! É só isso! Eu esperava mais! Meu Deus! Aí, 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 aí! Minhas pernas! Aí, aí, aí! Tá doendo muito! Aí, aí! Parou, 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 parou! Aí, tá vendo? Falou tanto no pinto! Mas quem é que tá aí? Ajoelhado pra mamar! Vai lá! Abre a boquinha! Mano, as referências são muito boas da trilha sonora, tá ligado? Ah, Lepre Vermelha! Você veio me ajudar! Eu... Eu nunca entendi por que seu nome é Lepre Vermelha, se você é um cavalo! Lepre é tipo coelho, então... É um coelho, né, mãe? Tipo... Ele é rápido! Não tem nada a ver esse nome! Ih, esse cavalo aí, vindo no momento que ele mais precisa... Deve ser que ele coelho morrissa! Sim! Não é contra as regras, não? Não! O cavalo é como se fosse uma parte da alma de Lupur! Eles são um só! Forçado, hein? Corre, que lê louco! Lepre, cavalo vermelho! Que é um cavalo! 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 Será, porra? Devoradora de céus! Lepre, quando morrer, diz pra Mia que eu mandei um abraço! Que Mia! Mia pica! Rapaz, funeral vai ser de cação fechado! É, acho que a gente tá bem na vida! Vai lá ler o mangá! Vai, humanidade! Pronto, já foi no papel dela! Afrodite? Ah, eu tenho que falar? Pensei que só ter os peitos na tela já gostava! Não precisa falar! É verdade! Ai, meus peitos! Afrodite! Que legal! Ah, isso não é! É, eu tenho que ter a alma de Deus! Esse velho tá jogando esse jogo faz tempo! Até copiou o meteoro de Pegasus do Seiya! Ó, procura no canal que tu vai encontrar o reato dessa música, hein! Essa foi boa! Acho que vale outra reação, hein! Não pode ser! Aquilo é! Isso aí! Suado! Certeza! Meteoro de Zeus! Seja! Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Esta história data de antes de ser dividido entre humanos e não humanos. Os deuses nórdicos... Ache... Peraí, eu tenho que dar opinião. Achei que só aparecia no anime, mas peito só o titano. Sabe, pra cota dos punheteiros. Ah, meus deuses, falem a verdade Vocês se irritam tanto com isso de mangá, é melhor Esse meme todo aí, por acaso, é só preguiça de ler? Ele vai, ah, me perguntar aqui É isso que eu tô pensando, eu tava lembrando da menina de The Witcher, tá ligado? Uma oportunidade para fazer a única coisa que eu sei fazer Só lutar mesmo, porque não tenho mais nada na minha história Só martelada Você até que é bom, mas meu pinto é maior Aí tu fala, um A, da religião deles Os cara fica putinho, faz a terceira guerra mundial, falta só matar a mãe Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Ragnarok O torneio que reúne todas as religiões para cair na porrada Menos a cristã, obviamente, porque o mangaka não quer ser perseguido, né? Mas ainda é um escudo E a lança é conhecida como A quebradora de escudo Ou seja, um mais um é dois, dois mais dois é quatro E o escudo foi pro caralho Porque isso aqui é anime clichê de bolada Tem que ficar impressionado cada vez que os cara faz qualquer coisa Aí um monte de gente pela saco dele surgiu aí E depois ele se deixou morrer Porque tava com o Ted E aí é isso É isso, eu acho E agora, Bruninho, daqui vai ser o próximo lutador humano aí? Ah, vamos colocar a cena do Adão Vou começar o segundo round já apelando Vou botar aqui um cara que vai ser a definição do clichê de fodão Bonitão, calminho, very calculista, pick blinders, rostinho de BTS Abdômen trincado e desbalanceadamente forte Apelão E meu amigo, se ele não vencer na porrada Vai vencer nos fãs boiolas que vai lamber o saco dele Vai ter rap de anime Vai ter gente assistindo só por ele Vai ter textão de nerdola falando Ai, é literalmente eu Ah, minha filha, vai ser ele O arquivo O quê? O arquivo número 0000000001? Não, é o 0000000001 Faltou mais um zero Sim, ele Pro próximo vídeo Que só vamos fazer se chegar em 1500000 visualizações Caraca Wise Makers Tá a hora, mano Eu quero ver esse segundo episódio, hein Pô, falta Falta muita coisa ainda Pra bater a merda Falta só um pouquinho, cara É porque traria O Adão, né, mano Que a galera gosta muito, cara Então seria bem interessante também Realmente é o personagem dos fanboys, né, mano Verdade, cara É tipo Itachi Naruto Sim Mas é brabo O Adão realmente é brabo É legal, sim Na moral mesmo Bem da hora Saco não, né Mas realmente muita gente só foi assistir o anime por causa dele Sim Muita gente que não conhecia, tá ligado Foi assistir por causa dele Começou a sair música dele aí Que foi onde a gente conheceu, por exemplo, o anime Sim Ou o mangá, entende Isso E cara Muito brabo, cara Ele realmente é um personagem muito bom É frio daquele jeito dele Tá nem aí pros deuses Tem essa pegada É legal Então quero ver Pô, mas a paródia é muito boa, cara Da hora Muito da hora, cara Eles trouxeram muitas referências Muitas mesmo, tá ligado? Eu curti pra caramba, na moral Afrodite é maravilhosa, cara Ela só com aqui dali, tá ligado? E aqui dali é a vida real também, mano Até porque a animação não tem muita fluidez, né? É verdade, cara Então ela tá ali fazendo pra ficar parada Já que é pra não dar trabalho Pronto, tá ligado? Os caras sigam assim as estátuas Pronto, é isso, tá ligado? Fez a cota dela Muito bom o vídeo, cara Parabéns a todos os envolvidos aí Comente o próximo vídeo pra gente reagir Tamo junto, é nóis Falou e tchau, tchau